Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer um unboxing aqui de um CPU fan que eu comprei É um CPU fan bem básico, tá galera? Tá aí ó, ele é de dois heatpipes, mas eu comprei pra usar no Ryzen 3200 Ele já é o suficiente já, até pra overcoat, o Ryzen é muito frio né? Porque o que eu tenho aqui de quatro heatpipes, vou deixar pra usar no... Bom galera, peço perdão pelo barulho, vou usar no Xeon 1270 que vai chegar Tá aqui as presilhas Aqui o adaptador Tá aí ó E Tem duas heatpipes e já é o suficiente pra refrigerar né? Então, eu vou deixar na descrição aí pra quem tiver interesse né? Quem tiver interesse aí na... em comprar né? Bom, vou aproveitar também e fazer um unboxing aqui do... Um cartão SD que eu comprei Boxing Windows É... é um cartãozinho de 16GB tá? Da... SanDisk Né? Esse aqui na verdade eu... Esse aqui foi o que sobrou né? Eu tinha recebido o reembolso do... Da RX 560D né? E aí eu comprei esse food e aí sobrou uns... Uns dólares lá na conta do e-banks Eu fui e peguei esse cartãozinho aqui Né? Porque eu gravo os unboxing pro... Do celular e quando encher a memória eu tenho um cartãozinho pra suprir Bom galera, então é isso Deixa o like, forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu!